A Aliança Militar reconheceu que houve diminuição das tropas russas na região, mas lançou dúvidas sobre o futuro do cessar-fogo com a permanência de soldados de Moscou em território ucraniano e também próximos da fronteira. O presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmou que tinha informações de que 70% dos soldados russos que estavam na Ucrânia haviam se retirado de volta à Rússia. A redução relatada das tropas de Moscou no leste da Ucrânia é um bom primeiro passo para o acordo de cessar-fogo prosperar e ajudar na pacificação da região. Mas o fato em questão é que ainda existem cerca de mil soldados russos no leste da Ucrânia, com quantidade substancial de equipamentos militares e cerca de 20 mil soldados na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Na semana passada, antes do acordo de trégua, a Aliança Militar informou que, segundo as estimativas, havia mais de 5 mil soldados de combate russos na Ucrânia. Poroshenko disse nesta terça-feira que o projeto para a maior autonomia política das regiões ucranianas do leste será enviado ao Parlamento da Ucrânia semana que vem. E pediu aos deputados que apoiem a iniciativa. Para ele, o destino da paz no país depende da aprovação desta lei.